Uma confusão, outra confusão, entre mulheres no Vale do Jequitinho e terminou com a prisão de uma delas. A suspeita era investigada pelo crime de tentativa de homicídio na cidade de Turmalina. Eu vou chamar o Fantoni Peço. São duas situações, né, Fantoni? Tem uma briga, mas como é que é essa história? Alguém aí já era investigado por tentativa de homicídio? Bom dia, Fantoni. Bom dia, Nicolmédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Olha só, Nicolmédias. A situação envolve equipes da Polícia Civil e Militar das cidades de Turmalina e Capelinha para apurar esse crime de homicídio tentado. Segundo as investigações, tudo começou no final do mês passado, quando houve um desentendimento entre mulheres dentro de um bar. E a pessoa suspeita, a mulher suspeita, ela, armada, atacou outras duas. Uma delas ficou com ferimentos graves. Foi levada para o hospital e aí começou-se a... Tem primeiro o boletim de ocorrência, aí vem a investigação e o delegado que é responsável por esse procedimento, o doutor Lucas Adalício, ele esperou, pediu o relatório sobre os ferimentos da vítima, que foram considerados graves e por essa razão ele entendeu que foi um homicídio tentado e não um crime de lesão corporal. Ele encaminhou o pedido ao Ministério Público e ratificou e foi cumprida a prisão preventiva dessa mulher por tentativa de homicídio, por agredir uma outra, agredir duas pessoas, mas uma ficou lesionada gravemente. Por essa razão, ela foi recolhida, foi recolhida a unidade prisional na cidade de Capelinha para ficar à disposição da justiça até conclusão da situação e a definição real de toda essa situação também dentro de um bar, né? Comédios? É, Fantônio, fazer o quê? Fazer o quê? Aí os donos de bares vão ficar aí chateados comigo, vai achar que eu tô fazendo aqui apologia, né? Contra sentar em bar, muito pelo contrário, o povo tem direito ao lazer, cada qual senta onde quer, gasta o dinheiro como quer, né? Eu gasto o meu dinheiro como eu quero, como eu planejo, não tô aqui fazendo nenhuma propaganda contra bar, mas é a segunda situação, né? É, a pessoa não tá tendo paz em lugar nenhum. Fantônio tá falando de Turmalina, da cidade de Turmalina, aqui em Valadar tem um bairro chamado Turmalina. Fantônio tá falando da cidade de Turmalina. Daqui a pouquinho você volta aqui, Fantônio, no Balanço Geral, você e Vitor Cui. É, porque me chama a atenção que esse é o segundo caso registrado, só na nossa área de cobertura aqui da TV Leste, né? Em Caratinga a gente teve um outro caso, que a gente noticiou na terça-feira, que é esse aí, ó, que é a agressão de uma mulher contra outra mulher. É, agressão o apresentador tá sendo bem... Bem contido, né? Agressão não. Vê se isso é agressão. Vê se isso é agressão. Se o Fão Antônio falou que lá na ocorrência de Turmalina o delegado entendeu que não é lesão comparar ao tentativo de homicídio, e essa aí é o quê, então? Homicídio ultra-qualificado, né? Ultra-qualificado, né? Com todos os requintes de crueldade possíveis. Segundo caso na nossa área de cobertura, só essa semana. De mulher agredindo mulher. É, eu não sei se isso... O que tem a ver isso? Meu Deus do céu. É.